Fala galera, acho que a Antena Área trazendo para vocês mais um vídeo de Marvel Future Revolution galera E dando continuidade aqui ao vídeo que eu trouxe para vocês lá, bem no iniciozinho, mostrando como é o começo do game Na verdade o game vai começar agora, escolhendo os personagens, eu já tinha escolhido o meu primeiro personagem que era a Viúva Negra E escolhi também aqui a Tempestade, muito top, tá muito linda a Tempestade aqui, eu escolhi ela também E vou escolher aqui mais dois personagens, eu estou aqui entre o Capitão América, mas eu gosto tanto do Homem-Aranha, acho que eu estou quase escolhendo ele Homem-Aranha e Homem-de-Ferra aqui é muito top Homem-de-Ferra a dificuldade é 1 né cara, deve ser super fácil, Homem-Aranha é a dificuldade 4 Vou escolher aqui o Homem-Aranha, beleza Então já tem aqui o Homem-Aranha, eu tenho a Viúva Negra e também a Storm, vou botar aqui o quarto personagem Capitão América é a dificuldade 4 também, a Capitã Marvel é a dificuldade 3 Deixa eu ver aqui ó, vamos ver, eu escolhi aqui a Capitã Marvel também Braba pra caramba Então já tem a Capitã Marvel Só personagem com dificuldade alta, Capitã Marvel, Homem-Aranha, Tempestade e também aqui a Viúva Negra E vamos que vamos começar realmente o game né galera, que até agora eu não iniciei o game realmente Eu mostrei pra vocês todo o início, todo o começo, eu queria ter trazido antes pra vocês Beleza, mas não consegui Savage Shadowland, ó Top demais, Capitulo 1, Assemble Oroca, Adventures, Assemble Top demais, muito desenho Quem é esse doido aqui? Olha como é que tá essa imagem, cara Que isso Deixa eu aumentar um pouquinho o som Não, tem uma perda, pra onde você levou as crianças que a Capitou? Caraca, tá muito bonito, cara Os games de hoje em dia, meu louco, me surpreende muito Vamos lá, vamos lá Não, isso é minha Deixa eu jogar esse negocinho pra cima aqui né, que senão vai acabar perturbando a gente Manda ver filho, manda ver Preciso me aproximar e observar que estão planejando Beleza Toma filho, toma 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 filho, toma Lembrando que ela é um grau de dificuldade bem alto, galera Opa Vai, 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 vai Olha que maneiro É tipo o especialzinho dela, não tinha visto não Level 2, deve ter subido de level já né O que que eu tenho aqui, é o que? Guerreiro, putas sombras, pá Ah, eu já aumentei de nível já, muito top Aumentou o power aqui Deixa eu só ver o que que tem aqui em cima, que eu não entrei em nada ainda Ah, aqui mostra, ó Os trajes dela Top demais Nível, poder, ataque, defesa E aqui deve ser a parte de especial né Guia de melhoria Auto equipar, então a gente vai equipar mais coisa ainda Distintivo de batalha E tem uns 7 que a gente pode fazer aqui né O que eu tenho é esse daqui Que é ataque mais 8, é bem fraquinho né O ataque mais 8 é bem fraco mais, beleza Temos um mapazinho aqui Essa bolsa aqui cara Ah, temos uma bolsa aqui consumível Recuperação de PV, beleza Aqui o que a gente ganhou E top demais, volta Aqui restrito operações, arena Aliança, inventário Esquadrão, os heróis né, o QG Selecionar herói Como ficar mais forte de configuração aqui, vamos ver O gráfico meu tá como Ah, meu gráfico tá no máximo cara Por isso tá assim bonito O gráfico tá no máximo Dispositivo, conta Mostrando tudo aí, beleza E vamos seguindo aqui, vamos ver pra onde que a gente vai Siga o caminho Caraca, tá muito bonito cara Eu tô jogando galera Também o Mir 4 É, se vocês não viram ainda Também tá Tá muito bonito também o jogo cara Só que aquele jogo lá do Mir 4 A gente tem possibilidade aí no futuro Ganhar assim uma Uma grana de verdade, entendeu Porque ele é baseado na blockchain e tudo mais É bem bacana Os dois jogos praticamente lançaram no mesmo dia né Esse aqui lançou um dia antes Um dia depois Não pode ser fácil Nunca é Eita, muito maneiro Esse discozinho dela de choque é muito legal Ó, já fui Ah, aqui não me vê não A câmera, eu voltei pro nível já Três já, caraca, rápido Especialista em arma Progresso, tem tuduzão aqui Vamos seguindo aqui Ah, deixa eu ver aqui Já brilhou o negócio aqui Vamos ver Ah, já liberou outro aqui ó Mais ataque Show de bola Tem que ir equipando galera Não pode sair igual um doido não A gente vai andando aí e vendo Aqui ela faz o que? Ah, aqui ela dá um pulo né Show de bola Impossível se mover Remover a armadilha Ah tá Tem uma armadilhazinha aqui Vamos remover Show de bola Quero dar continuidade já né Vamos que vamos E o maneiro galera História cara Tudo é Não é só o jogo em si né A história é muito legal Ainda mais nos dias de hoje né Que isso tá bombando né Essa parte da Marvel aí Tudo mais Muito top Tem um dashzinho dela aqui né Aqui eu posso ativar o modo Beleza Defesa Defesa mais oito Oitenta aí né Reperei um pouquinho HP O jogo é aberto Entre aspas né galera Não é totalmente aberto A gente tem aí Deixa eu montar no modozinho aqui ó Uma pancadinha de leve Toma Ah o choquezinho dela aqui Fica procurando Toma Desvia aqui Opa Ah o choque O que eu queria ver Muito maneiro Eu gosto muito desse choque dela aqui É uma personagem difícil de jogar Eu acho que é a personagem mais difícil de jogar Do game aqui galera Acho que ela é Cinco estrelas Pra poder jogar Olha a mão aí ó Eita Natasha Romanoff Que isso Deve ser da época Que ela era da viúva né Fazer a parte das viúvas Deve ser Não vou deixar ninguém Trumar aqui nessas armas Não mais É isso mesmo Da época que ela era viúva Você é um dinossauro Tá De brincadeira Top 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 Vamos lá Qual a missão agora Aumente seu nível Observar a jaula É tem que observar essa jaula né cara Caraca Como é que o Um dinossauro Pô Um dinossauro Também é demais né Aqui temos o objetivozinho De espionar aqui Vamos lá Pegar essa pólvora Ah Peluzinho A gente vai explodir a jaula aqui Pra poder entrar Acho que é algo por aí galera Vamos ver Ninja da mão Ninja da mão De elite Eita Deve ser bravo Esse cara aí Ih caraca Vem Vem pra cima Filho Pensando o que Ih mandou pro Tiranossauro Rex É isso mesmo Ah Isso aqui é briga Filhote Aí ó Esse Rex é meio esquisito Né cara Estranhão Toma ali Vai ninja Quero ver agora Ah Tu não era um ninja brabo Tu não era um ninjudo Cadê Correu né Caraca Aí não Pô Não é criança não Agora eu só vou ter que enfrentar ele Tá de zoeira Ah Um choquezinho de leve Vamos lá cara Vamos lá O que que eu vei Pancadeira vai comer ou não vai Opa Toma ali Choquinho Choquinho Ai Esse cara sumiu Apareceu do nada Toma Ele tem um escudo Molucuaco É pô Toma Choquinho Toma Desaparece agora Seu trouxa Vai Opa Sai de perto Esse cara é brabo Corre Corre Toma ali Vai aparecer aqui Perto de mim Agora é minha vez Quero ver filho Vai vir assim pra mim Em cima de mim não 100% do HP ainda É esse mesmo Ou ele recupera o HP Depois que apanha Sei lá Vambora Abrir o portão Da prisão Cara O mais legal galera É estar em português Isso aí não tem o que discutir Estar em português Eu acho que conquistou Muita gente Muita gente mesmo Não tenha medo Você está seguro agora Crianças que recrutam a mão A mão que recruta a criança E caramba Top E tem uma história Galera Não é qualquer coisa Top demais Vamos lá Aqui apareceu uma coisa Pra mim Deixa eu ver aqui Heróis Habilidades Vamos ver Ah Aqui já aparece Um negocinho Pra gente poder upar Só que eu não tenho não 15 mil Que isso É muita coisa Tem como alterar habilidade? Não Só upando o level Operações Arena Carta ômega Amigos Selecionar herói Ah não Isso era seleção de herói Ah tá Aqui a gente já muda Pra seleção de herói Nível 1 Aqui está Ah tá Deve fazer a história Da Da tempestade Mas toma aqui Na história da Da viúva negra Volta pra lá Tem a história da tempestade Também Então acho que é isso mesmo Cada personagem Tem direito de escolher 4 personagens Cada personagem Vai ter a sua própria história Isso é bem bacana Ah eu tinha começado Do comecinho É isso mesmo? Não salvou não? Ah não Pera aí Então vou voltar Pô mas ela tá no nível 5 Né cara Não salvou Mas ela voltou pro nível 5 Não sei se tem que salvar De alguma forma Faz o seguinte Já que saiu daqui Vamos partir aqui Pra história Da Deixa eu ver Do Homem-Aranha Caraca Vamos ver a história Do Homem-Aranha Dá uma olhadinha né cara Na história do Homem-Aranha também Viniciozinho da história dele Ah não Faz o seguinte Vou deixar Pera aí Deixa eu passar pra cá Vamos ver se eu pego Um outro vídeo Então eu faço um de cada um Cara Porque senão vai ficar Vai ficar mais esquisito Eu vou voltar pra história Da viúva Porque eu acho que tá maneiro A história dela Só o comecinho Depois eu faço Do Homem-Aranha Aqui A gente vê a jogabilidade Tudo mais Ah Homem-Aranha Calma Homem-Aranha Calma Depois eu faço De você Voltar pra lá Galera Depois eu faço Do Homem-Aranha Vou fazer da viúva Como vocês viram Aqui da viúva negra Só que agora Tu leva 5 né cara Isso que eu achei interessante Eu não perdi Assim as coisas Que eu fiz Eu vou fazer Esse aqui Da viúva negra E depois Vou trazer um Aí do Homem-Aranha Vou trazer um Da Tempestade Enfim Dos personagens Que eu consegui escolher Como a gente não tem Como trocar Não tem como ver De todo mundo A gente já viu isso aqui Posso pular A gente já viu Agora eu devo estar Mais forte né Agora eu tô bem mais forte Tá até mais rápido Toma Já era filho Já era Posso pular Dá um dash Passando mais rápido Aqui Eu vou repetir Muita coisa Mas eu gostei Pra caramba Galera Dessa parte Da viúva Eu vi que ela é 5 estrelas Pra poder No caso jogar né Isso não é mais difícil Eu posso pular Aqui todo esse negocinho Mas eu gostei Pra caramba Não sei qual O personagem que você tá jogando Bota aí no comentário Qual o personagem que você tá jogando Uma pancada só Já foi Já deixa aí no comentário Qual que vocês escolheram Ó Agora tem esse negocinho De tacar aqui Pera aí Ó Qual é Qual é Qual é Top Pula Volta Eita Tá Beleza A gente serve a jaula A gente já pula isso aqui Ah A HP vai voltando aos pouquinhos né Beleza Vamos lá Aqui a gente vai soltar O Tiranossauro Rex de novo Vamos explodir Aquele mesmo esquema Porque agora eu tô pulando Tudo tão rápido né galera Eu já sei o que tem que fazer Eu tô pulando rapidão aqui Pra gente poder Avançar Depois daquele negócio lá Que mata aquele cara Não sei se tem que completar Missão com missão Pra gente poder passar Sapa Me deixa Você vem aqui Vem Sai Toma Ah Achou que me pegasse Desprevenido Ah tá né Toma um choquinho Pra ficar esperto Você não é um bonzão Ah Achou que me pegasse Desprevenido Dá esse mole pra você Foi Vamos passar mais rapidinho Agora né galera Quando você Você sabe o que tem que fazer É mais fácil Vamos ver Abrir o portão Só não sei como é que salva Esse negócio né Vamos pular esse aqui também Não sei se tem que completar Missão por missão Poder salvar Eu vou fazer aqui Eu ia fazer dos outros personagens Pra mostrar Só que o vídeo Ficava Muito longo Vou fazer dela aqui A gente vê como é que faz Pra salvar aqui esse negócio Depois eu faço Dom-me-aranha Depois eu faço Tempestade Pra vocês verem Todo mundo né Acho que vai ser legal Opa Oita Que isso Toma Já era Pra aprender Não é assim né Não é assim Eita Ui Chega que cortou O cabelo da sobrancelha Maluquei Que isso Ah não Maldade E agora Vamos pra onde Muito top Tô gostando pra caramba Vai 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 Qual é A criancinha Pô Dairy devil Caraca Demolidor Ué O demônidor é um inimigo O cara E deu ruim Ah não Ah não Deixa eu pegar agora Pô Qual é Deixar o demônidor Como inimigo Opa Opa Deixa eu chegar perto Não Que ele é bem bravo Sai de pé de mim Tomou Tomou Deu mole Olha o evasão Aí Tomou Choquinho Toma Sai de perto dele Que ele na mão Ele é brabo né A gente tem ataque De longe Vamos ataca por longe Ah desvia A gente tem ataque De longe Vamos aproveitar A distância né Demolidor na mão Não dá não Opa Dá um choquinho Pra ficar de pé Agora foi Toma Bonitão E agora Vai mandar uma criancinha É isso mesmo Ah não Pô Pera aí Caraca Caraca Eles têm feito Sua escolha Rapaz Tá igual um filme Esse negócio aqui Que isso Ah se eu soubesse Que era assim Eu tinha trazido pipoca Meu amigo Que que é isso Quem é agora Caraca Que maneiro E o Vanega De outra dimensão Quem é você? Você é o Que maneiro Caraca Caraca A Viúva Negra De outra dimensão Tá recrutando A Viúva Negra Dessa dimensão E tá em caraca Eita Meu coração Não vai aguentar assim Galera Tá muito top Tá muito top Eu tô pensando no filme Galera Tô pensando no filme Do Homem-Aranha 3 Que vão lançar agora Multiverso Cara Já tô pensando no Multiverso Já quero essa skin aqui Como é que pega essa skin aqui Não tem como pegar Eu não lembro se essa skin Tava lá na hora de selecionar A Tropa Ômega Eita top Country Freeze Boa vinda Quartal General Tropa Ômega Atual nome do Esquadrão Vou botar aqui o nome Sky Hunter Deixa eu ver se vai poder Top Bora só Rocket Oh Groot Presente de check-in do Rocket Maneirassa Maneirassa Gostei Aqui tem uma skin aqui É uma impressão minha Aqui é o QG de verdade Não, não quero ir pra lá não Quero ver aqui Vamos ver Aqui é realmente o QG Ah tá A galera toda tá aqui Que maneiro Deixa eu ver meu e-mail aqui Cartão de traje especial Item consumível Ideia do acesso antecipado Bilhete de sorteio de traje Aviso Tem mais uma coisa Aviso Tem que ler Caixa de suprimentos alfa Caixa de suprimentos Várias caixas de suprimentos aqui Top Aqui eu tenho o que é Aqui eu tenho o que é Desmontar Desmontar Vou pular esse tutorial aqui Beleza, já tem aqui um negocinho Aqui é aquela tela onde a gente entrava Registro, heróis, inventário Deixa eu voltar aqui Aqui de presente Aqui são os presentes de login Missão secreta do Fury Os eventos atualmente Em curso, no nível que tem que chegar Olha o retorno do rei Era de Ultron Mão vermelha Eita, olha o Groot Resgato aqui, beleza Cheque mensal, já pegou aqui E essa ceixinha Aqui é pra comprar, né galera Tem um grátis aqui Caraca, isso aqui é da Viva Negra? Mentira, cara 25 do 8 é 1 do 9, caraca Top demais Deixa eu abrir esse troço aqui Consumíveis, grátis também Beleza, sorteio Olha esse traje Ah, traje da luta Tem vários trajes aqui, né? Traje parcial Lealdade da aliança Ou 1800 aqui, né? Deve ter pra comprar esse aqui Com certeza Cartão Ômega Deve ser pra comprar também Caixa dimensional Eu não tenho nenhuma Nenhuma jade Nenhuma diamante jade, sei lá Pra poder usar Não tem aqui Tem que comprar os cristais Pra poder utilizar Mas beleza Aqui eu não tenho mais Itens Ah, eu ganhei um item aqui também Resgatar 25, velho 25 não é muita coisa Não dá pra fazer nada No meu inventário aqui Eu tenho Ah, aqui Vamos abrir esse negocinho aqui Traje espacial Um traje de duas estrelas Já peguei uma Mordita Para Viva Negra Traje branco Vamos abrir isso aqui Peguei o Thanos 2003 Thor God of Thunder 2012 Cabelo de Viva Vermelho E traje de capacete espacial Botas de Viva Vermelho Ele é tudo vermelho, né? Vamos ver a roupa dela depois E esse aqui Bilhete de sorteio Gratuito na loja Mas como é que eu uso isso? Não tem como usar Mudança de nome do esquadrão Não, beleza Aqui guarda E aqui Ah, eu tenho Aqui como customizar, né? Nível de poder Tem os trajes aqui Distintivo Pula esse aqui Ok Personalizar Deve ser esse aqui, ó Ah, tem esse cabelo aqui também O verde Ganhei o cabelo verde dela Caraca, ela me negou Sabe quem? Aquela do quinto elemento, né? Filme antigão, cara Filme antigão Tem essa aqui um pouquinho mais cortada também Tem É, esse capacete aqui foi meio esquisito, né? Essa aqui ficou um pouquinho mais Diferente Mas deixa essa aqui Aqui na parte B Eu tenho essa roupa Tenho essa roupa aqui também Diferente Deve ser a roupa de astronauta E tem essa daqui Ah, eu não curti muito não Deixa essa Aqui deve ser a arma, né? Ah, não É as luvas São as luvas, né? Luvas azuis Deixa a luva preta Ah, bota vermelha aqui, né? A gente tem como trocar Beleza Peguei vários troços Pra poder trocar aqui Mas eu gosto mais da roupa Normal dela Prefiro essa daqui Show de bolas Aumentou o pau Aumentou tudo Traje espacial Aumentou aqui Ah, saiu equipando aqui tudo, né? Não, ficou feio pra caramba Pera aí Ficou muito feio, cara Não, ficou esquisito Olha como é que ela ficou Não Deixa a roupa normal Gosto muito dela Da roupa normal Show de bolas Ué, não salvou não? Personalizar Ah, tá Alterar a aparência Bota essa daqui Alterar a aparência Bota normal Pra essas luvas aqui E essa bota aqui normal Alterar a aparência Beleza, agora ficou normal Agora ficou Top demais Galera, essa é a Viúva Negra Beleza? Depois eu vou estar fazendo um vídeo Pra vocês do Homem-Aranha Que eu acho que a história Deve ser bem bacana também Vou estar fazendo a Tempestade E também Da Capitã Marvel Beleza? E é isso aí Se você gostou Se você curtiu aqui Se inscreve no canal Se você não é inscrito Cara Tem muita coisa pra trazer O Mi Foto Tô trazendo Blitz Mortal Sol Tô trazendo X-Infinity Binemon tá pra sair Dia 7, galera Então Tem muito conteúdo Pra trazer aqui Se inscreva no canal E ativa todas as notificações Pra não perder nenhuma novidade E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu